Regimento interno, na quarta sessão legislativa da 18ª legislatura, solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presença nos tem os parágrafos 1º do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicito aos senhores deputados que subscrevam. A presente reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a discutir e votar proporções dessa comissão. Primeira fase da ordem do dia. A presença passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres, sua proposição sujeita a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 5.329, barra 2018, do governador do Estado, autoriza a abertura de crédito e suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. A presença designa como relator da matéria o deputado Ivair Nogueira e indaga-se ou mesmo se está em condições de emitir o seu parecer. Perfeitamente, senhor presidente. A palavra o relator. Aparecer para a turno 1 do projeto de lei nº 5.329, 2018. Encaminhado a sacada bem da mensagem nº 3.79, 2018, o projeto de lei em epígrafo de autoriza do governador do Estado, autoriza a abertura de crédito e suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TJMG e do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais. Publicada no Diário Legislativo de 25 de setembro de 2018, a proposição foi distribuída a essa comissão para dela receber parecer os termos do artigo 160 da Constituição do Estado e do artigo 204 do Regimento Interno. Em obediência ao rito regimental previsto no parágrafo segundo do artigo 204 do Regimento Interno, foi concedido o prazo de 20 dias para o recebimento de emendas que não foram apresentadas nesse período. Fundamentação. A proposição em análise tem por objetivo autorizar o Poder Executivo a abrir crédito suplementar ao orçamento fiscal do Estado em favor do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, TJMG, até o valor de R$ 212 milhões, que se destina a atender a despesa de pessoal inativo em cargos sociais e outras despesas correntes. O projeto visa ainda autorizar a abertura de crédito suplementar em favor do Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais, FEPJ, até o valor de R$ 63 milhões, R$ 95.530,00, para atender outras despesas correntes e despesas de investimento. De acordo com o governador do Estado, o crédito suplementar destina-se ao pagamento de remunerações de proventos a servidores ativos e inativos, além de valores para auxílios diversos a serem pagos a magistrados e servidores, utilizando como origem e recurso o remanejamento da dotação orçamentária da reserva de contingência, além do excesso de arrecadação da receita de recursos para cobertura do déficit atorial do regime próprio e Previdência Social, RPPS. Com relação ao FEPJ, o crédito suplementar destina investimentos e despesas de custeio, utilizando como origem e recurso o remanejamento entre projetos e atividades autofinanciadas da receita de convênio, alienação de bens e fiscalização, taxas e custos judiciais. Lembramos que a Constituição da República estabelece a vedação dos incisos 5 e 7 do artigo 67 de abertura de crédito suplementar e de transposição ao remanejamento ou transferência de recursos sem prévia autorização legislativa. Por sua vez, a Lei Federal nº 4.320, de 1964, que estatua em normas gerais do direito financeiro, determina que os créditos suplementares se destinam ao reforço da dotação orçamentária insuficientemente prevista na Lei do Orçamento. Dispõe ainda a referida norma, em seu artigo 42, que os créditos serão autorizados por lei e abertos por decreto. A abertura dos créditos depende da existência de recurso disponível para ocorrer despesas e será procedida. Disposição justificativa, situação em que podem ser utilizados, entre outros, os recursos resultantes da anulação parcial total de dotações orçamentárias dos proventos e os provenientes do excesso de arrecadação. Assim, o projeto em tela atende os requisitos legais que disciplina a matéria, razão pela qual consideramos que não há óbvio a sua aprovação destacada. Conclusão em fase exposta pela aprovação do projeto de lei 5.329, de 2018, em turno único na forma de não. Esse é o nosso parecer, senhor presidente. Em discussão, parecer. Para discutir, presidente. Para discutir com a palavra o deputado Duarte Becher. Eu só queria deixar registrado, presidente, os parabéns ao ilustre relator pela clareza, objetividade com que procedeu a construção dessa matéria. Deixar registrado os meus parabéns ao deputado Ivaí Nogueira. Continua em discussão, parecer. Inserce a discussão e a votação, parecer. Senhores deputados, com a própria análise como se encontram. Está aprovado, parecer. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de proposições dessa comissão. Indago, senhora deputada, senhores deputados, se alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Cumprida a finalidade da reunião e nada a mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado. 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 Obrigado.